Max, como foi essa proposta? Como foi o seu pensamento para vir para o Ceará e por que essa decisão de vir para cá? Eu estava, na verdade, para fechar com o clube da Argentina, né? Estava pertinho de fechar. Na hora apareceu o Ceará me ligando. Poxa, fiquei muito animado mesmo porque é um clube que enfrentei, como falei agora na coletiva, que enfrentei a sua torcida, enfrentei a equipe, né? Um fica animado também com o elenco que jogadores como o Ricardinho, como o Magno Alves estão voltando. Um fica animado para fazer parte desse elenco. Então, tudo isso ajuda a que possa definir ou decidir para vir para o Ceará. Fisicamente, Marco, você participou do treinamento com o restante do elenco, mas como é que está você fisicamente? Quanto tempo você não joga e em que prazo você espera que a gente esteja apto a jogar? Fisicamente, vou demorar pelo menos umas duas semanas, como falei. Claro, isso vai depender do corpo também. Às vezes você fala duas semanas e em uma semana está pronto. Então, é para ajudar bem distante, porque o ano é longo, né? Se você, às vezes, quer apressurar para jogar, não é bom. Então, é melhor treinar bem forte e ter uma base para o resto do ano. Você estava de férias? Quanto tempo você não treina? Um mês. Estava um mês de férias, treinando na academia, que é para manter a força, mas não é igual. Na verdade, eu preciso de uma pré-temporada mesmo. Como é que você sentiu a receptividade dos novos companheiros? O que você achou do ambiente? Isso também foi o que te motivou? Aviso, você já tinha informação do Ceará? Claro, sim. Quando você vai para um clube, você tenta recolher informações, referências do pessoal que trabalha. Todo mundo passou as melhores referências do clube. Um clube arrumado, com grandes atletas, profissionais, enfim. Então, tudo isso ajuda para, logicamente, você vir para o Ceará. Você que teve passagens pelo Flamengo, Vitória da Bahia, como é que chega a informação sobre um clube como o Ceará para você, que é um jogador já bastante conhecido aqui no Senado Nacional? Cara, quando você enfrenta os clubes, a melhor referência é essa. Quando você enfrenta, quando vem jogar aqui, nós viemos a jogar a final da Copa Nordeste, estádio lotado, Castelão. A gente perdeu, né? Então, nesse dia eu fiquei impressionado mesmo. Gostei, gostei. Na minha cabeça eu falei, será que uma vez poderia jogar aqui, né? E hoje estou cumprindo esse pensamento. Na Argentina, o torcedor também é fanático, né? O torcedor argentino é fanático. Quando você viu o Castelão, que você acabou de dizer, lotado, você lembrou do futebol argentino também, porque você é de lá? São torcidas diferentes. Na Argentina e brasileiros são dois apaixonados, mas torcem diferente. Eu acho que o torcedor argentino tem um jeito de torcer. O torcedor brasileiro bota mais cobrança na hora do torcedor. No argentino tem um pouco mais de tolerar, de aguentar o time quando vai e notar também as coisas, né? Aqui no Brasil tem que sempre render. É uma exigência grande. Exigência. Então, essas são as diferenças com as torcidas, para mim, né? Na minha opinião. Max, o torcedor do time grande é imediatista e aqui no Ceará não é diferente. Quanto tempo o Max vai estar pronto enverregando a camisa alvinegra? Eu falei duas semanas, né? Como falei também, depende do corpo, depende do preparador físico, do técnico. Depende de várias situações. Eu acredito que em duas semanas vou estar pronto para jogar. Você chega como um meia atacante ou como um atacante, Max? Vai depender do treinador. Posso atuar de meia, posso atuar de atacante. O que o treinador precisar e poder ajudar, estarei pronto. Mas se você fosse escolher, qual seria a tua escolha? Eu tive uma boa passagem no Vitória, jogando de atacante de virada pela direita. E tive uma boa passagem jogando no Bahia de meia. Então, para mim, são duas posições que eu gosto. Vai depender do como o elenco esteja formado, o que o treinador esteja precisando. Enfim, para mim, as duas funções são boas. Desse grupo que está aí, você já trabalhou com algum desses jogadores? Conhece alguém? Não, eu conheço, mas só de ter enfrentado. Tem um clássico, o Rei Domingo, né? Fica... Claro que eu estou vendo que não é possível, mas fica a vontade de já poder pegar a capa? Claro, sim. Quando você chegar aí, vai ver muita gente, muita torcida, vontade de fazer gol no clássico, que marca. Eu sempre tive essa benção de fazer gol nos clássicos. Então, claro que eu vou ficar um pouco ansioso, né? Max, todos os jogadores que chegaram ao Ceará receberam o telefonema do Gilmar da Ruposo antes. Com você aconteceu isso? Ele conversou com você sobre a sua situação clínica? O treinador? O treinador? Houve uma ligação? Não, ele falou comigo, o diretor. Eu falei com o treinador quando cheguei. Essa foi, na verdade. Em relação a essa conversa com ele, o que deu para sentir desse primeiro papo? Aqui os jogadores que passaram sempre falaram que ele era um treinador muito linha dura. Como é que foi esse primeiro contato? Não, excelente, excelente. Eu passei minhas informações em quanto ao treinamento que eu tive, o que achava que estava precisando, com o preparador físico também. Foi um papo muito legal. O Max vai estar apresentado domingo, no Castelão, no Diante do Grásco-Reio? Eu não sei. Eu vou assistir o jogo, mas depois não sei. Os jogadores costumam ser muito sinceros. Você está sendo muito sincero em relação à situação da parte física. Isso me chama muita atenção. Max, o que você tem em mente em relação a esse ano no Ceará? O ano passado foi bem complicado, foi um ano muito ruim para o Ceará. Mas esse ano é o ano de conquistas, Max? Obviamente, você, chegando a um clube, você pensa dessa forma, de conquista. Primeiramente, tem o Cearense, o campeonato que a gente tem que conquistar. Então, vamos focar nesse campeonato aí, depois vamos pensar no que vai ser o brasileiro. Mas, enfim, poder conquistar esse Cearense que a gente vai brigar para poder conquistar. O que não deu certo lá na Olimpia? Não, na Olimpia foi uma decisão minha de voltar para a família. Eu quis ficar seis meses lá para depois voltar para o Brasil ou para outros lugares. Aconteceu que o treinador não me pediu, me levou à diretoria que gostava de mim. E aí teve essa briguinha de que o treinador não queria me botar para jogar. Acabou o ano, tranquilo. Eu, sem briga nenhuma, saí para outros lugares, que nesse caso é o Ceará. Flamengo, Vitória, Bahia, agora o Ceará. Você já se sente em casa no futebol brasileiro? Eu gosto do futebol brasileiro. Eu gosto, gosto da torcida, gosto do jeito de trabalhar que tem aqui. Tomara que eu possa fazer história nesse lindo clube. O que o torcedor do Ceará pode esperar de você? Não, o que vou dar o meu melhor, vontade, querer conquistar sempre, querer vencer sempre. Então, é muita vontade e muita determinação. Um dos jogadores mais conhecidos do futebol brasileiro, o atacante Magno Alves, jogador referência. Um jogador que faz muitos gols e também dá muitos passos. Quem sabe já Magno Alves, Max Bengut, já passou por isso na sua cabeça? Sim, claro. São jogadores de muita qualidade. Também o Ricardinho, também o Rafa Costa. Tem muitos jogadores aqui, tem um elenco forte, jogadores que tem chegado. Então, o bom é você fazer um bom elenco, um elenco forte. Porque quando você tem um grupo bom, é isso que vai levar para conquistar coisas. E o tempo de contrato do atacante vai até quando com o Ceará? Em princípio, um ano. E o tempo de contrato do atacante vai para conquistar coisas.